Você é linda demais Me deixa ser de você Não sabe o quanto eu queria ser Um anjo que vela teu sono Amante, amigo, teu dom Abandono Foi tudo que você me deu Quanto tempo faz que eu não vejo teu rosto Eu só me recordo de você sorrindo Você não avisou que já estava rindo Deixou meu coração na mão Você foi embora e ficou a saudade Tua voz não larga do meu pensamento Me liga, dá um toque porque eu não aguento Te amei, te amo Não me diga não Você é linda demais Sonho de amor que se faz Dentro do meu coração Me responda por que eu Vem revelar a paixão Vem despertar meu prazer Me deixa ser de você Não sabe o quanto eu queria ser Um anjo que vela teu sono Amante, amigo, teu dono Abandono Abandono Foi tudo que você me deu Eu só me recordo de você sorrindo Você não avisou que já estava rindo Deixou meu coração na mão Você foi embora e ficou a saudade Tua voz não larga do meu pensamento Me liga, dá um toque porque eu não aguento Me liga, dá um toque porque eu não aguento Eu te amei, te amo Não me diga não Não me diga não Você não avisou que já estava rindo Deixou meu coração na mão Você foi embora e ficou a saudade Tua voz não larga do meu pensamento Me liga, dá um toque porque eu não aguento Eu te amei, te amo Não me diga não Não me diga não Ele tem na veia Show linda Você é linda demais Ele tem na veia Ao vivão